e isso pegou de certa maneira que ele citou até como covardia psicológica lá na nota que o Pedro escreveu não, o Flamengo há 20 jogos sem perder, eu acho é, uma derrota só com o Sampaoli, né que foi o Bragantino com o Sampaoli e... é, mas é o que a gente tava falando antes de entrar não é que o Flamengo é bomba relógio, irmão é, pois é não sei bem como é que é aquilo e a gente, assim, quando a gente jogava brincava com o Juan, falava sempre pô Juan, isso aqui tá muito calmo, daqui a pouco é uma cagada, não sei porquê é sempre assim não sei porquê, não sei se as coisas tem um diminuir política, e aí agora, assim esse caso teve mais a ver com a comissão técnica o perfil, né o Sampaoli, todos os clubes que ele trabalhou ele sempre saiu meio com alguma rusga ele é um cara explosivo, né ele por natureza, e ele se cerca de pessoas ali que tão na mesma vibe dele e acabou que o preparador físico queimou muito a linha ali perdeu a noção ele já tinha agredido um torcedor lá na França quando invadiu o gramado numa situação ali talvez ele se sentia coado porque muita gente invadiu o gramado mas ele deu um deu um rão ele não é aquele que espera é o cara ah, o Pedro, ele até é grande e tal, mas ele é meio é meio acho que não é nem o tamanho é o perfil é o perfil do cara o Pedro o Pedro tem cara de ser bom menino tanto que, segundo reportagem do GE assinada pelo Caemota meu parceiro sabe tudo de Flamengo falou que uma das cobranças do Sampaoli era é muito religioso você tem que brigar mais e isso pegou de certa maneira que ele citou até como covardia psicológica lá na nota que o Pedro escreveu isso aí é é de se discutir sim uma coisa não é é, é claro é claro não, e agressão você bota numa outra caixa agredito já perdeu a razão né e aí depois a gente discute o que pode ter levado a acontecer isso mas agredito já perdeu a razão tá errado isso aí agrediu a primeira coisa é resolver a agressão a agressão tirou, mandou embora prendeu isso denunciou resolveu agora vamos resolver a indisciplina mas o que vocês acharam o Pedro não apareceu pra treinar na segunda mas já o Marcos Braz já foi jantar lá com ele família já resolveram ele foi treinar hoje terça-feira mas o Sampaoli ficou e o Pedro na nota tinha deixado claro que tava boladão com falta de oportunidades com essa questão psicológica e aí vocês acham que tem chance ainda pra dar merda ou não? ele tem quantos jogos pelo Flamengo no campeonato brasileiro? ah não, não o Pedro já era já passou treze não pode ir pra nenhum do Brasil não, dentro do futebol brasileiro ele não saiu o Flamengo também não iria vender pra dentro do futebol brasileiro não vai vender o Flamengo pagou um caminhão de dinheiro pra comprar é isso renovou o contrato porque a janela é tranquila ele sabia que o Gabriel eu fiz até um vídeo falando sobre isso ah, tu conseguiu assistir? eu vi o teu vídeo sabia que o Gabriel tem a preferência não só do Sampaoli mas de todos os outros de todos os outros você falou isso também é e você falou uma coisa legal pra caramba o ano passado foi exceção é não foi regra ah, ele pegou aquele ano como se e agora todo ano vai ser esse aí vai ser uma maravilha então vou renovar faltou alguém ali no ouvido dele olha vai trocar o técnico não sabe como pode ser o novo técnico o Gabigol pode chegar e falar que era voltar a ser nove e não um atacante de lado recuado que foi exatamente o que aconteceu então mesmo o Pedro tendo excelente fase com o Vitor Pereira foi o melhor jogador ele e o Ayrton Lucas no início do ano estavam voando chegou um novo treinador as coisas mudaram muito rapidamente ele já virou banco quando a gente fala já virou banco é banco dos jogos importantes porque quando o Gabigol se lesiona é óbvio que o Pedro vai jogar o Pedro vai ter minutos quando o Gabigol estiver lesionado suspenso o Gabigol também volta e meia tá suspenso mas nos jogos grandes a Vera que o Gabigol tá dentro o Pedro não joga ou ele joga 15, 20 minutos pra ele aí é uma outra discussão o jogador do nível do Pedro a gente olhando aqui de fora pode falar pô, tá suficiente é um excelente banco pro Flamengo tá ótimo pro Pedro que é um cara que acabou de jogar a Copa do Mundo foi o rei da América artilheiro da Libertadores pra ele ele fala pô, quero jogar mais preciso jogar mais não tá rápido mas aí o que você tem que fazer se você já deu murro ali em ponta de faca ali durante 4 anos você que tem que dar um jeito de sair e não renovar o contrato renovar o contrato ele dá ainda mais poder pro Flamengo decidir o futuro dele nem faltar com respeito com os seus companheiros que na minha opinião é isso é o mais grave tirando a agressão essa situação de se recusar a entrar se recusar a entrar mimimi que no caso ali não foi de entrar foi de de aquecer mas foi a partir do momento que o Luiz Araújo e o Cebolinha foram chamados pra entrar no fim do jogo que recado tu passa pros outros dois ok concordo com você mas outra coisa que eu vou dentro do seu comentário que você falou que o Gabriel saia da área pro preto jogar quando o Flamengo tinha menos opções de atacante de lado pro Henrique machucado e o Cebolinha tinha acabado de chegar e tava jogando mal o Cebolinha não tava bem não existia ainda Luiz Gabriel é Luiz Araújo Luiz Araújo verdade não tinha muita gente hoje o Flamengo tá recheado de atacante de lado então a opção de tirar o Gabriel da área não existe mais não faz sentido Arrascaeta de volta sim é Vitor Ribeiro voltando a jogar muito bem é e o estilo do treinador também as vezes o cara que é um nove mais móvel como o Gabriel e não o Pedro ele usava o Sacha como centroavante no ou Vargas ou Vargas levou o Sacha pro Atlético Mineiro usava o Vargas como o primeiro homem no Chile na seleção chilena enfim todo mundo sabe na história do São Paulo que é um cara pelo menos pra começar jogando coisa que é meio óbvia né cara não dá pra falar que o cara é incoerente com o que ele fez não é isso? é mas aí o que o Pedro tem que fazer assim que eu acho que o Pedro tá errado eu até todo um lado que defende que o Pedro deva ter mais minutos pelo que ele apresenta também nesse vídeo eu botei lá um levantamento que mesmo jogando muito menos desde 2020 o Pedro jogou muito menos que o Gabigol em minutos em campo e ele tem uma média melhor de gol e assistência por minuto então ele entrega mais jogando menos isso em tese te dá uma ideia de que pô ele pelo menos ali em campo quando ele jogou ele provou que merecia jogar mais eu tô desse lado defendendo o Pedro nesse sentido mas o comportamento dele não tem como aí o cara tem que ganhar essa vaga no campo irmão nos treinos tem gente que também já relatou que o Pedro não treina tão bem eu não tô lá pra saber pra falar que é isso que é esse o motivo mas ele tem que correr atrás e não fazer birra ele não vai conquistar a vaga dele fazendo birra pelo contrário não e depois desse lance já deu mais dois passinhos atrás Sampaoli agora e o Sampaoli ganhou força porque o Sampaoli ficou isso aí ou seja aí que o Pedro tá fudido o treinador ficou enfim eu acho que foi um uma cacada geral é é tudo não tinha aquele filme Reação em Cadeia lembra daquele filme Feito Borboleta não Reação em Cadeia tem um filme Reação em Cadeia com acho que Morgan Freeman e Ben Affleck Ben Affleck acho que Ben Affleck é Ben Affleck Hã? O que é? Cano Reels Reação em Cadeia posso tá confundindo Cano Reels também não sei que filme é esse não Efeito Borboleta eu já vi bom filme mas esse outro aí tem a mesma linha a ideia vai desencadeando um monte um pequeno gesto já muda vai desencadeando um monte de coisa e cara aí o Flamengo ganhou o Atlético fora de casa porque não ganhava há cinco anos sim ganhou bem do Grêmio ganhou bem do Grêmio e o time crescendo de produção enfim o maior prejudicado disso tudo tirando a agressão é é bom a gente deixar bem claro tirando a agressão a cagada que o cara fez é a própria instituição sim e ela com certeza botou tudo isso aí na balança ao pensar em demitir ou não o Sampaoli porque também já está nesse momento importante da temporada se fosse janeiro fevereiro o Sampaoli teria rodado porque o prejuízo seria menor agora com o Flamengo no mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil agora que a temporada é decidida vai correr o risco de trocar o treinador de novo quem vai vir quem está disponível não ele deve ter dado pitaco em alguns caras que chegaram aí vai te trazer outro cara sim sim e não pode contratar mais ninguém enfim não é o prejuízo era muito maior é veja o que acontece eu não lembro ter acontecido o fato assim parecido desse eu joguei no Vasco com o Guerreiro quase batido treinador e quase batido no presidente é não então história história de porrada tem muito anos depois anos depois veio a público uma agressão do Ferguson lá no Manchester United ao Beckham e ele vendeu o Beckham para o Real Madrid por isso falou que nenhum jogador era maior que a instituição e o Beckham estava num patamar ali de muita estrela dentro do Manchester United teve lance de atirou a chuteira na cara do Beckham ficou também com uma marca no supercilho sei lá alguma coisa assim mas isso anos depois vazou a história é liderança né bem maneiro de onde ele veio sim mas é a gente acaba sabendo muito pouco essa a gente soube porque foi meio que ali dentro do não foi vestiário do clube foi meio que tinha muita testemunha ia vazar a história foi dentro do vestiário mas acho que tinha muita testemunha vestiário visitante muita é eu não lembro se ela não sobe essa história é legal eu saiba que tem a vazada é a primeira porrada bebendo do vestiário eu imagino que em off ele conta pra gente depois o Pedrinho quando vai com a gente conta umas borras lá em off também treino porrada com o meu era o que foi que aí pede com o Vítico Carvalho uma vez pede com o Vítico Carvalho foi o Leandro Machado não sei você quer trocação o Romário já caiu na porrada algumas vezes também isso é normal entre jogadores mas normal não a palavra é diferente é comum entre jogadores é frequente e é um passado não muito distante mas também não muito próximo hoje as coisas tendem a ter é isso já já foi encarado até como inaceitável ninguém deu razão ao preparador graças a Deus porque com certeza há alguns bons anos ia ter algum torcedor falando ah esse cara aí também não quer correr não sei tem mais é que apanhar mesmo você já deve ter ouvido essa frase aí né procurar é um no Twitter no Twitter deve achar mas uma uma coisa é a gente se entender eu sou um cara eu sou um cara de paz sou grandão sou feioso mas sou cara da paz porra assumiu a verdade mas quando tu tá aqui você se desentende e vocês vão as vias de fato é uma coisa né pelo que a gente pelo que a gente viu ele não fez nada ele só apanhou só apanhou e quando ele só recebe ele tem toda a razão de denunciar de fazer o que ele achou que deve e fez muito bem fez o certo quis fazer o BO voltou de madrugada isso aí mas tudo certo só não pode deixar de tentar pode deixar de fazer o que você recebe em dia e bem pra fazer com estrutura isso é uma coisa não tem nada a ver com é eu até cheguei não sei se isso também passou pela cabeça do Pedro mas segunda-feira nos grupos aí de conversa era possível imaginar que o Pedro poderia recorrer à justiça pra conseguir alguma coisa de interesse dele mas eu não sei se isso chegou a passar pela cabeça dele porque quando ele não vai treinar essa possibilidade tá no ar o cara não foi treinar o cara fez o BO não reagiu porra ele tem margem ali pra tentar alguma coisa mas como ele já treinou pararam as arestas aí na noite foi treinar hoje eu acho que deve ter resolvido cara não sei se tem no Bahia contigo se tem meio legal até porque pra conseguir é muito difícil você pode até conseguir mas aí você vai conseguir por efeito de eliminar e o Flamengo vai brigar até a última instância aí tua carreira vai ficar estagnada não vale o e quem assume ele é é corresponsável é tu corre o risco de que ele tivesse entrado na justiça sim aí ele vai obteve a eliminar ele vai pra um clube esse clube fechou salário aí a justiça impede o cara de jogar e o próximo clube tá pagando salário pro cara não jogar não mas aí se vão pagar uma dívida é por exemplo a justiça condenou que vai ter que pagar 20 mil indenização né o cara tem que sim é puxado é uma instituição gigante centenária contra um jogador tem também e ele ainda tem carreira pela frente então assim seria um prejuízo pô a gente pode ficar meia hora aqui listando com certeza vai treinar já mandaram o cara embora não tem o que tu fazer tu vai treinar vai treinar e treina bem você tem a oportunidade de jogar mais vezes porque o titular é o cara é esse também o Flamengo foi pra três finais libertadores ele fez quatro gols é tá bom isso não sucesso passado não quer dizer que vai e ele e o Pedro não viveu 2019 então boa parte que já não é tão boa parte mas uma galera ali daquele elenco já tá já tá imortalizada por conta do ano de 2019 o Pedro não viveu aquilo então assim é óbvio que o Pedro ganhou uma libertadores sendo o artilheiro o melhor jogador mas não foi a mesma coisa e isso eu falo sem ser torcedor mas 19 foi a libertação foram aqueles 30 e tem que fazer as contas 38 anos 38 anos de a galera esperando porra era chacota na competição e aí virou o ano que o Flamengo ganhou libertadores brasileirão no mesmo fim de semana e é aquele ano que carimba meu irmão agora a gente é isso aí agora a gente é isso aí e ele não viveu aquilo então o Gabigol já estava nessa parede e o Pedro chega tendo que lidar com isso complicado né é muita estrada pra correr quem vai lá e empurra faz o gol é é é é é esse é esse não nem só isso o Gabigol joga bem também é o que ele cria de espaço para ele e para os outros jogadores é absurdo ele é para mim os dois são de primeira prateleira a gente pode discutir aqui quem é melhor e tal mas aí vai ser detalhe os dois estão na primeira prateleira de atacantes do futebol brasileiro eles são jogadores totalmente diferentes isso que é legal acho que eles conseguiram jogar juntos dentro de uma organização tática ali até que resistiu com o Dorival durante um bom tempo até por meio do do carisma do Dorival com os jogadores fera braba não é um absurdo Dorival é um absurdo um grande beijo pro Dorival e aí